Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Z Repolho aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero te ajudar A escolher um meme perfeito Pra vocês, mas antes de começar Aqui esse vídeo, eu quero agradecer A cada um de vocês, véi Que param um pouquinho pra ver meus vídeos Deixar um like, se inscrever no canal Que são coisas que me motivam muito, véi Os comentários que vocês deixam aqui, a maioria Positiva, então eu fico muito feliz, de verdade Em poder, sei lá, acrescentar um pouquinho assim Com a gameplay de vocês, um pouco na vida Sobre vídeos do Java Insight e tal E eu sou muito grato por esse ano de 2019 Agora aí, dia 1º de janeiro Espero que Assim como eu, vocês tenham traçado metas Vão com tudo pra conquistar isso daí E cara, tudo é possível Eu espero que você tenha passado um ano com saúde Que tenha saúde em primeiro lugar, porque se você tem saúde Você consegue correr atrás do que você quiser Demorou? Então, mano, ano novo, coisa nova Vamos pegar o elo que a gente quer E bora pro videão aqui, véi Se você me segue lá no Insta, você sabe que nos stories Eu respondo várias perguntas e a maior parte Delas é perguntando como escolher o main Ou se determinado campeão dela lá, o main específico É bom pra subir de elo E antes de eu explicar isso daqui Eu quero contar um pouco de como eu vejo a importância De você definir um campeão específico Pra você jogar e escolher uma boa variedade de campeões Beleza? Quando você começa a jogar LoL É bem difícil de você ter acesso a todos os campeões A vários campeões No meu caso, eu normalmente ficava testando aqueles campeões da Free Week Sabe aquela rotação que tinha toda semana? Então eu jogava bastante com aqueles campeões E eu também entrava em contas de amigos Pra poder jogar contra bots Com campeões diferentes Pra poder testar também E quando eu vim pro LoL Eu tinha o objetivo de realmente ser bom no jogo E eu não sei porque desde o começo Eu entendia que se eu quisesse ser bom No joguinho Eu precisava ter foco Eu não poderia ficar igual um louco assim Rodando no jogo não Então eu logo comecei a jogar com vários campeões Mas spamando vários jogos Com somente um Até cansar E entender completamente O que ele fazia E qual que era a sua função Eu não tinha mecânica no jogo ainda Mas a teoria já estava entrando na minha cabeça Por exemplo No começo eu acho que 60% das pessoas Começam jogando de Ash Por ser uma campeã bem chamativa Divertida e tals E eu joguei sei lá Umas 10 partidas com a campeã Seguidas Tipo assim Entendendo tudo com a campeã As primeiras partidas Foram um desastre Extremamente triste Fidava horrores Até chegar a sexta Sétima partida E eu começar A ficar com um cadeia positivo A começar a ganhar as partidas E aí eu joguei Até descobrir Que a Ash não era uma campeã Em tanto assim pra mim E logo eu passava pro outro campeão Logo depois da Ash Eu fui pra Vayne Joguei bastante suporte De Morgana De Blitz Fui pro mid Joguei de Ary De Talon Já joguei de Lee Sin na Jungle E você deve estar se perguntando Por que que é importante Jogar com vários campeões E tem alguns motivos pra isso O primeiro é que te ajuda A ver como funciona O estilo de jogo De cada campeão E você também consegue identificar Qual que é o estilo Que você mais gosta É uma coisa muito importante Então fica muito mais fácil Você escolher Qual é o seu main O segundo motivo É que quanto mais campeões Você conhece Mais fácil fica Você jogar contra eles Se você sabe Que a Ash de level 6 Pega o ultimate Que pode te mobilizar Com a flash Durante um bom tempo Você não arrisca Uma jogada Que você pode tomar Out dela debaixo da torre E caso ela erre o ultimate Você sabe Que mais ou menos ali Quanto tempo O ultimate dela Vai voltar Beleza? Então galera Eu quero desmistificar Uma coisa aqui Que muita gente tem dúvida Que fica me perguntando Esse campeão sobe de elo Aquele campeão é bom Pra subir de elo? Galera Qualquer campeão É capaz de carregar E subir de elo Beleza? Depois que eu vi um cara Fazendo um área DC Full AD Chegando nos elos mais altos Eu não desacredito De mais nada Beleza? A dica que eu sempre Costumo dar Pros meus alunos É buscar por campeões Que você goste Eu foco muito no monocampeão Que é você jogar Apenas com o campeão Porque pra mim É a maneira mais eficaz De subir de elo E é um ótimo começo Pra você Que não sabe Qual campeão focar Pra você poder subir de elo Eu recomendo Sei lá Começar com um que você goste E fique muito bom com ele E vem aquela pergunta né Como descobrir Qual campeão eu gosto? Como eu disse pra vocês Eu já joguei todas as lenas Com praticamente Todos os campeões do jogo Mas no começo Das minhas ranqueadas Eu não tinha jogado Nem com 20 Eu mal tinha os 16 campeões lá Pra jogar as ranqueadas O segredo É você escolher a rota Que você gostaria de jogar Independente da rota Você tem talento Pra ficar muito bom Em qualquer uma Que você queira Pode acreditar em mim No LoL Quem ganha Quem está no topo De servidor Os melhores jogadores São as pessoas Que se esforçam Então a primeira dica Pra você encontrar O seu main É identificando Qual a rota Que você mais se identifica Qual a rota Que você mais gosta Eu comecei com a rota do topo Porque eu curtia Muito trocações Eu achava muito divertido E depois de testar Os alguns campeões Eu cheguei a gostar Muito de dois Que foi a Fiora E o Renekton E lá no começo Eu era terrível Com esses campeões também Um amigo da escola Que jogou algumas partidas Comigo da MD10 Ele disse que eu era horrível Com os campeões Que eu não chegaria muito longe Mas com esforço Prática e determinação Dedicando tempo Pra entender o tempo de recarga Entendendo as principais matchups Os principais itens Eu fui ficando muito bom Com os dois campeões Mas ainda não era o suficiente Como eu jogava de Fiora E Renekton As vezes eu estava de Fiora E eu achava que estava de Renekton As vezes eu estava de Renekton E eu achava que estava de Fiora E isso me confundia muito Por isso Eu acredito que você ser mono Jogar apenas com campeão É muito mais simples Você consegue focar melhor No que você está fazendo Focar no seu kit O kit do seu campeão Das habilidades E não ficar preocupando Em ficar mudando toda hora Runas e estilo de jogo Então eu já tinha encontrado Meu main Que era Fiora E minha pool Que era tipo Fiora Renekton e Darius Algo assim Que eram campeões parecidos Pra mesma rota E não foi tão difícil assim Eu só decidi que Esses eram os campeões Que eu gostava de jogar Independente se estivessem fortes Ou não no meta Então muita gente Fica nessa masturbação mental De será que tal campeão É capaz de subir de ela Cara Esquece isso E foca no que realmente importa E pra você Que agora está achando Que é fácil assim Se manter com seus mains Cara Não é Vai ter tempo que você Vai ficar de saco cheio Da top lane Da jungle E vai querer mudar de champion E de rota toda hora Normalmente É quando você se vê Naquele platô Que você não vê evolução Então logo você pensa Que pode ser a rota Que você está jogando Ou o campeão Que está te travando E é completamente normal Logo depois De eu ter encontrado Meu main Eu fiquei no platô Por bastante tempo Decidi até jogar Na rota do mid Porque eu acreditava Que seria Tipo assim Mais fácil Subir de elo Já que além dele Mais fácil Você rotacionar E distribuir a vantagem E logo eu resetava Todo meu aprendizado Na rota do topo E com os campeões Que eu estava acostumado Então eu comecei Jogar do zero Jogando diário E talo Mesma história Fidava horrores Até começar A ter costume De entender Como é que os campeões Funcionavam E voltar a ganhar Mas eu não saia do lugar Tipo assim Na verdade Eu caia uma divisão Eu subi uma divisão Mas eu nunca vi Uma evolução tão grande Assim como eu estava Esperando mudando de rota Até que tinha uns amigos Meus dizendo que Botlane Era o novo meta Que estava muito forte E que era a rota Mais fácil de carregar E que não sei o que E lá se vai Novamente eu Resetar todo meu aprendizado Da rota do mid Da rota do topo E indo jogar de ADC Porque eu acreditava Que se eu fizesse full AD Eu conseguiria carregar a partida Porque eu teria bastante dano Eu poderia matar todo mundo E não dependeria Tanto assim do meu time Que fidava as partidas Mas aí Entram novos conceitos Entram novos campeões Precisaria aprender A farmar melhor Como me posicionar Como me posicionar Na minha luta Quem eu deveria focar Ou seja Ficava nessas transições De rotas e campeões Que não me levavam A lugar nenhum Mais uma coisa Foi muito importante Por eu ter feito isso Eu obtive um conhecimento Muito grande De como funcionam Todas as rotas Suas funções Suas builds Seus campeões Tempo de recargas Então não foi Tudo assim Um desperdício de tempo De certa forma Me acrescentou em alguma coisa Foi então Que eu decidi voltar Porque eu curtia jogar Que era top lane Com minha fiorinha Independente se tivesse fraca Eu ia fazer dar certo Então eu busquei Aprender o máximo Que eu pude Para ganhar vantagem Na fase de rotas E expandi isso Para o mid game E acelerar o jogo De forma que eu conseguisse Ganhar a partida Praticamente sozinho E deu muito certo Jogando somente Fiora Eu comecei a ganhar Diversos jogos Seguidos Até me sentir No platô de novo E começar Um novo campeão Dessa vez Comecei a jogar Jukong Depois Erelia E praticamente Com todos os campeões Que eu jogava Eu era reconhecido Muitos de vocês Podem pensar Que eu jogo bem Erelia Mas no começo Você até me xingaria Se eu caia Erelia Na sua partida Meu querido De tanto que eu fidava Então cara Primeira coisa Jogue o jogo Se divirta Jogue aranço Para pegar piques aleatórios Aproveite a free week Se tiver amigos Que joguem Peça para entrar em contas Compre de campeões diferentes Para você se testar Campeões em normal game Conta brotes Conta bots Entender como Esses campeões funcionam Vai ser muito importante Para você Segundo Identifique uma rota Que você acha Que gostaria de jogar Não fique com medo De você fazer a escolha errada É melhor você errar rápido Do que você ficar pensando E se eu jogasse no mid E se eu jogasse lá Vai lá e joga Define a rota Beleza Define a rota Procure os campeões Que funcionam bem Naquela rota E campeões Que você se identifica Eu mesmo Muitas vezes Já escolhi um campeão Para jogar Baseado na história Do campeão Ou na skin Que eu tinha ganhado Na roleta E eu fiquei muito bom Com esse campeão Sacou? Apenas dedicando E me comprometendo A ser bom Com aquele campeão Não tem segredo Guys Definido o campeão Que você se identifica Se comprometa A ser o melhor Com aquele campeão Do servidor Claro Se você tiver Esse objetivo E agora Uma dica Muito importante Você pode optar Por escolher um Ou dois campeões Para sua pool E você pode Determinar Se você quer Campeões com Estilo de jogo Parecidos Ou campeões Com funções Diferentes Por exemplo Você pode Querer jogar De Lee Sin Que será seu Main E ter um Segundo pick De cartos São campeões Diferentes Com objetivos Diferentes Agora você pode Escolher um Lee Sin E o Echo Que já são mais Semelhantes São campeões Com grande potencial De gank Com bastante dano E forte Early games A escolha É sua Recomendo ser muito bom Com apenas um campeão E ter mais um Caso seu primeiro Seja picado Ou banido O que pode acontecer A terceira dica É que você não tenha medo De mudar de rota E de campeão Mas não faça isso Até que você tenha certeza Que será por um bom motivo Se você tem o objetivo De subir de elo Você precisa focar No que é importante Caso você queira Isso a todo custo Eu recomendo Acompanhar a lista De tier list E pegar um campeão Daquela lista E treinar bastante Aqueles campeões Que ficam naquela lista Infelizmente Tem grandes vantagens Infelizmente Ou felizmente Tem grandes vantagens Para ganhar partidas Lembra que até meio do ano A cara estava impossível De deixar aberta E quem aproveitou Subiu muito de ela Então não fique com medo De tentar coisas novas Quanto mais rápido Você tentar Mais rápido vai errar E mais rápido Você chega no seu objetivo Então esse foi o vídeo De hoje Um primeiro vídeo do ano Espero que Mano Esse ano A gente vai bombar Num bagulho Beleza? Espero que você tenha gostado Se tiver gostado Você já sabe Deixa aquele like bolado E se inscreve no canal E cara Pra você não perder nenhum vídeo Não esquece de clicar No balangudang Aqui do sininho Vai de notificações E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Soltão At cabeanne E ainda tem que fazer Tchau Tchau